É o Takumi dos Estados Unidos Versão Big Mac Mas quem sabe futuramente eu não compre Olha a cidade lá Eita Olha lá Los Angeles Vamos na casa do Toretto Amanheceu Peguei a viola Botei na sacola E fui viajar Eita Vamos chegar em Los Angeles com estilo E aí gurizada Pra quem não me conhece Meu nome é Adriel Machado E esse é meu canal de Rolezinho Virtual Brincadeira Brincadeiras à parte Pra quem é novo aí O canal é de Drift Virtual No Assetto Corsa Porém Ultimamente Eu estou fazendo uns vídeos aí Dando os rolezinhos Se o pessoal está gostando Eu também gosto Porque é fácil de gravar Fazer o que? E eu estou também Descobrindo coisas novas No Assetto Corsa Bem bacana isso E hoje eu vou trazer pra vocês aqui Um canyon Não é um canyon É uma rodovia no canyon Lá de Los Angeles É uma pista que Uma pista não É uma rodovia que realmente existe Né? Quem anda lá de verdade Fala que é exatamente igual Aqui a gente vai ver É uma pista gigantesca Deixa eu só ver aqui rapidinho Diz aqui que são 42 quilômetros de rodovia Pra brincar Então tem bastante coisa Beleza? Eu só vou mostrar rapidinho Como que funciona aqui No Assetto Corsa Não se esqueça Like Se inscreva E é isso aí E hoje eu vou andar aqui No Rising Suns LA Canions Pra baixar as coisas Pessoal Geralmente tem no Discord Junto aqui Então no próprio servidor Você já entra no Discord Deles e baixa tudo Que precisa Beleza? Aqui a lista de carros Que eu posso entrar Então quem não conhece Sua Assetto Corsa Eu não posso entrar Com qualquer carro Em qualquer servidor Então esse servidor Agora tem 19 pessoas Andando 19 pessoas andando E esses são os carros Como é Em Los Angeles Eu vou pegar Um carro americano Né? Eu vou pegar Eu sou fã de Mustang Só que o Mustang Ele tem 435 cavalos E o Corvette Eu sou fã de Corvette Também 455 Nossa Eu achei que era muito mais forte Eu vou de Mustangão Vamos dar um giro De Mustang No Canyon Então pessoal Entrei aqui no servidor E olha aqui Tá de noite Mustangão Aqui a noite E olha que legal Que eu descobri aqui Olhando É que Aqui é a hora Então lá no servidor É 1h42 1h43 Então a cada 3 segundos Aproximadamente É 1 minuto Ou seja Eu espero que durante o percurso Vai amanhecer Vai ser bem legal Amanhecer O dia nos canyons Lá de Los Angeles E a minha meta De hoje Do vídeo de hoje Vamos subir aqui Dá pra ver porcaria nenhuma É chegar lá Na cidade Olha lá A cidade lá E a minha meta É chegar lá Na cidade Beleza? Caso eu queira Dar uma brincadinha Durante o percurso Eu vou pegar Um pneu street E é isso Que eu vou fazer Então vamos lá De Mustangão Tem um miatinho ali E vamos ver Se a gente chega Lá na cidade De Los Angeles Meu parceiro Valdomiro Pérez Jr Eu sei que você vai assistir Comenta aí Se a estrada Tá real Ou não Isso que é o louco Do Youtube Faz contato Até lá De Los Angeles Uma hora Eu vou colar aí Dar um rolê Nessa estrada De Mustang Você é doido Meu sonho Terceira marcha Ah é legal Que já tá em milhas Ali ó Já que eu tô Nos Estados Unidos Nada mais justo Do que um velocímetro Em milhas Apesar que Convenhamos né Milhas por hora É a coisa mais errada Aqui Americana É tudo errado É milhas É polegada É jarda Eita doido Ali tem um mapinha Ali ó No GPS do carro Legal hein Isso aqui só tem Na versão de computador Tá isso aqui Noite e tal Isso é coisas que A comunidade implementou Mano De dia Isso aqui vai ser sensacional Assiste o vídeo aí Vamos dar uma andadinha A noite Se quiser dar uma brincadinha Ó Ihhh Tá com o controle de tração Ativado hein Pô Adriel de controle de tração Aí não dá Meu Estava ativado Estava ativado mesmo hein Ó Hehehe Pra quem não sabe Eu sou fanzaço De Mustang Se pudesse ter qualquer carro Pra andar no dia a dia Que dia a dia Não pode andar de Ferrari Senão não fica bom Eu acho que seria Um Mustangão hein Eu não conheço o mapa Nenhuma vez só E só pra ver Como é que era mesmo Mas a noite É mais complicadinha hein Mas é legal cara Tem gente que gosta muito Tipo Tem gente que gosta mais disso aqui Do que fazer drift Correr É chamar os amigos Pra passear assim E tal Ó um louco aqui Tá com Skyline hein Será que ele peita nóis Não veio Ah Mustangão engole né Será que é Mustang Engole véi Não sei quantos cavalos Tem um Skyline original Original Um R34 Opa 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 Ó os morros ali Nossa véi Slow Mandou eu slow Ó o meu slow Meu patrão Meu Deus que drift feio Faz tempo que eu não ando Com esse carro aqui O original do jogo Ó tem uma coisinha aqui Pra esquerda Ó no mapa ali ó Acho que é uma montanhazinha hein Vamos fazer um pit stop aqui Pit stop não Vamos Vamos pegar esse caminho aqui Só pra gente ver como é que é Onde é que pega Pega aqui Opa Velocidade limite 20 milhas por hora Tá bom Ó que legal hein Pro drift ó Opa Opa É o Takumi dos Estados Unidos Versão Big Mac Hã Olha 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 cara Achei uma montanha Na montanha Pô legal esse setor hein Mas é muito Muito inclinado isso aqui cara Difícil ter estrada real tão inclinada assim Tem que cuidar pra não debulhar os pneus né E eu cheguei Hein Onde que eu cheguei Cheguei numa luz Num poste com luz Interessante Putz Aí faz a volta E é isso aí Um abraço O que tem ali velho Sei lá mano Deve ter usuários de entorpecentes aqui Vamos vazar Pô A subida eu não vou fazer no drift não Porque senão eu vou ficar sem pneu pro final Vê ó A Seto Corsa Pra quem não conhece Vamos mostrar o jogo Cara A Seto Corsa Devia me patrocinar demais Porque o que tem de gente Comprou a Seto Pro Minha Calça Olha aqui pessoal A vida útil do pneu Não gastou nada Então no servidor Não gasta pneu Descobri isso agora Porém a temperatura É É Do núcleo Temperatura da banda do pneu É Pressão do pneu E a E a temperatura aqui Da banda né Fica vermelho Quer dizer que Está um salãozinho já Como ele não gasta Pneu aqui no servidor Quando esfriar Vai ficar zero bala Então vamos voltar Lá na rodovia O vídeo não ficar tão longo Voltamos da rodovia Tem ninguém chegando Que hora que era o servidor Não sei ver Ó o Mustangão 80 milhas 100 milhas por hora 100 milhas é 160 Vê Aqui direita ou esquerda Vou pegar para a esquerda Que eu Eu acho que é para a esquerda Ah vai para cá Vamos ver Olha lá Lá Clandelare Sei lá o que 16 milhas 16 milhas Rapaziada Isso aqui no VR Com o gráfico bonitinho Igual está agora Meu Deus do céu Vocês Tem que ter É a oportunidade De experimentar isso aqui É muito legal Eu esqueço que eu estou na minha casa No conforto da minha casa Para mim eu estou lá Isso aqui é a realidade virtual Tem muito que melhorar ainda Os óculos não tem imagem muito bonita Não é tão bonito assim a imagem Porém Com tantos efeitos que eu estou vendo agora Está bem bonita a imagem Melhorou bastante já Mas quem sabe futuramente eu não compre Olha a cidade lá Eita Olha lá Los Angeles Vamos na casa do Toretto Já começou a amanhecer já? Deixa eu apagar o farol Talvez esteja amanhecendo já Está um pouquinho mais claro Olha o céu lá Está começando a dar uma clareada Ah vai ser legal Vai ser muito legal Vamos assistir o pôr do sol Vocês vão assistir o pôr do sol De mãozinha dada comigo Olha que bonito Que pau no Mustang Eita Eita Cuidado Adriel Cuidado Adriel Vamos sobreviver Vamos sobreviver Até lá hein Mano Muito legal O que tem ali? Tem um poste De energia E nós lançamos o Mustang De lado Na terceira Oh Mustang Olha começou a amanhecer mesmo Olha que legal Lá acho que tem um disco voador Mano espero que eu esteja gravando certinho Nem testei se estava gravando certinho Ah se não tiver Vou chorar Olha o puta taco Ah e seis gostam hein Olha aí Está clareando Está clareando Mano não encontrei ninguém né Só o 34 lá O R34 Skyline O que é o Skyline Lá do Mustang É agora que eu vou ser apedrejado Mas vamos lá Olha que legal Que está ficando o céu O amanhecer Do deserto De Los Angeles Sei lá como é que é o nome Do deserto De Los Angeles Eita lili Joguei para rodar para dentro Joguei para rodar para dentro Quis me bloquear Pior que ia dar uma raladinha no para-choque né Saiu faísca ali Se eu tirasse o pé ali Já era o Mustang PT Mano eu já fui Bem no começo do Assetto Corsa O pessoal da VRC Brasil Uma liga de corrida Fez um campeonato de drift E era só com o carro original do jogo né Carro da própria Kunus né Que a gente chama Que é a produtora do jogo Eu fui cada etapa com o carro Teve uma etapa que eu fui com esse Mustang aqui Não ganhei Mas não fiz feio não Olha que legal Veio Amanheceu Peguei a viola Botei na sacola E fui viajar Eita Lele Tô achando que eu tô em Goiás De certo Nossa Chama Esse Mustang aqui tá meio fraco Olha que legal Agora dá pra ver o Mustang Que cor que é esse carro Nem sei ainda Acho que é aquele amarelão Feio pra burro Caralho O de ar do Mustang Colocando um amarelo desse Olha as pedras Em 5D Alta qualidade Ah viu Ó a terrinha ali também Não quer dizer Nossa Eu fui lá pro lado Nossa senhora Eu gelei de verdade Pessoal Recomendo Cara Isso aqui é uma terapia Viu Pega o carro Vai dar um rolezinho Olha A visão Nossa Mano Cadê o sol nascente Olha As luzes estão acesas ainda De dia Agora sim Amanhecendo Olha que vagabundo Tá dormindo Olha que louco Cadê o sol Olha lá Nossa Véi Que legal isso aqui Véi Cheguei Aqui é o Acho que é o mirantezinho Aqui hein Vamos ver se não tem Ninguém vindo Opa Ah Tá do lado Desse carro aqui De altíssima qualidade Olha isso aqui Ah Deixa eu desativar Eu aqui Ninguém quer ficar Olhando eu Mas olha aqui Que legal Ó o mustangão No nascer do sol Em Los Angeles Olha aí moçada Brabo hein Mano Esse carro é muito bonito Esse é a versão 2015 Não é a mais nova Mas também É bonitão Ó o interior dele Que não deu de mostrar antes Não cabe Ah vai caber um Adriel ali mesmo Mas nem a pau Eu tenho um metro e noventa Quase Freizinho de mão Vamos voltar A ligar aqui eu Ó o sol já tá ali Opa Já posso Desligar o Vamos na Na cidade ali ó Tem a cidade ali Consegui ver não Fui Cara Sensacional Parabéns a quem fez o mod Ó Tem várias versões Desse mod Aqui Tem a versão Que você joga No single player Que tem tráfego A versão paga dele Eu acho Vamos chegar em Los Angeles Com estilo Ó Eu não conheço o mapa Agora véi Será que vai ter umas casas Aqui? Acho que tem né Putz Eu vou seguir aqui Pra cá Eu nunca vim não É Não dá pra ter tanta coisa No mapa Pessoal Senão o jogo O mapa Fica muito pesado O Acetocorce É mal feito Pra essas coisas Aqui Ah vai acabar ali O mapa já Ah pra mim é o fim Da linha aqui O vídeo já deu Gigantesco Espero que vocês Tenham gostado Desse rolezinho Como vocês viram Lá no começo do vídeo Eu vou deixar agora também A lista de carros Do servidor Se quiser que eu traga Também algum outro carro Mod né Daí no single player Eu posso trazer também Então se você gostou Não esqueça Deixa o like Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Falou Ai Já acabou o vídeo Já posso bater